Oi, eu sou Alexandre Getrichi, vocês estão acompanhando agora aqui o terceiro módulo do curso AI to V, Aplique Inteligência Artificial para Obter Valor. Nós vamos falar nesse módulo sobre as situações. O que são situações? Qual o tipo de problema? Qual a oportunidade? Que curiosidade vocês possam ter que vocês poderiam querer aplicar inteligência artificial para obter valor? O que nós vamos discorrer, eu vou mostrar aqui um pouquinho, é essa questão de como identificar, como, pegando exemplos aí de outras empresas, de como usar inteligência artificial nas suas várias técnicas, nas suas várias capacidades que a gente viu no módulo anterior para aplicar e obter valor, certo? Então, o S aqui vem de situations, de situações, que vocês podem pensar como problemas, problemas, oportunidades, curiosidades, enfim, algum ponto específico de um domínio que vocês queiram aplicar inteligência artificial. Todas as empresas têm processos, workflows mais bem definidos, menos bem definidos, mas não importa. Se eu chego num banco e quero abrir uma conta, esse banco vai ter um workflow, vai ter um processo quebrado por tarefas aí, porque muitas vezes não é uma única, um monobloco, né? Sim, várias etapas, mas tarefas para que sejam numa sequência, sejam executadas para que o processo todo aconteça e no final eu tenha aquela abertura daquela conta. Se eu chego num hospital e sou recebido para ser internado, obviamente o hospital vai ter um processo, né? Todo um workflow, desde um atendimento inicial de um recepcionista, uma enfermeira que faça alguma avaliação, depois eu sou encaminhado para um quarto, não importa. Tem um workflow, um processo. Da mesma forma, uma fábrica. Só que esses processos, na verdade, eles não são totalmente automatizados ou muitas vezes não são totalmente feitos somente por humanos. Na verdade, é um misto entre começa, eu sou recebido por um humano, por exemplo, depois esse humano faz um input dos dados num sistema que depois processa uma série de informações e no final registra isso. Ou seja, é uma quebra entre humanos, né? Pessoas executando parte do processo, sistemas tradicionais, ERPs ou sistemas de atendimento ao cliente, não importa, os temas concebidos, especialistas em cada uma das empresas. Mas é um misto entre humanos e processos e pessoas, na verdade, desculpe, um misto entre humanos e sistemas tradicionais de computação, executando as tarefas para que o processo todo, o workflow todo, seja concebido e cunhado, seja, na verdade, executado até o seu final. Agora, vamos pegar um slice, uma fatia, vamos dizer assim, do que seria normalmente um processo e quebrar, que, na verdade, existem centenas ou milhares de pequenos elementos aqui que podem ser mostrados aqui nesse gráfico aqui, que, na verdade, você tem, em inúmeras situações, você tem uma entrada de informações, de dados, né? Seja numa conversa com um cliente, seja num input, numa tela, certo? Aí são analisadas e tomadas decisões em cima, que podem ser tanto feitas por pessoas, essas decisões, ou já automatizadas, programadas, IF, alguma coisa, então faça isso, senão aquilo, tá? Depois toma-se ações, se registra a informação, se muda alguma coisa, se altera, e sai um resultado daquilo ali que pode muito bem ser avaliado, certo? E com base nesses resultados, volta, sempre tem um feedback, se aquilo deu certo, não deu certo, funcionou, satisfez o que eu estava esperando com aquela ação ou não, e isso vai retroalimentando todo o processo de tomada de decisão. Na verdade, isso é um processo comum, né? Isso é um desenho familiar aí, em toda a estrutura de tomada de decisão, mas que eu uso ele para tentar explicar onde EAI pode entrar e ajudar nessa mudança desses processos, dessas tarefas, e pode complementar, vamos dizer assim, o que a gente já tem nas empresas. Então vamos ver agora, começar a ver situações onde eu posso usar EAI para reconhecer dados, informações, para predizer situações, para me suportar na tomada de decisão, para descobrir novas coisas, né? Correlações entre dados e informações, que é um primeiro conjunto aqui de situações que eu quero mostrar para vocês. Então, voltando ao nosso gráfico aqui, a gente já viu o seguinte, que, ok, a tomada de decisão, ela pode ser ou automatizada, ou feita por pessoas, mas como a gente viu lá no início, né? Qual é o desafio? O desafio é que esse input de dados, muitas vezes, né? Esses dados disponíveis, ou que eu poderia estar trabalhando para poder analisar, eles são não mais small data, né? Podem ser big data, né? E em tudo que é tipo e formato de informações, seja numérico, seja texto, seja imagem, seja vídeo, seja voz, seja sons, né? Ou seja, a gente já discutiu isso quando eu falei dos conceitos, né? De por que o uso de EAI, então vocês já estão, obviamente, familiarizados. Tanto humanos têm dificuldades, porque conseguem tratar poucas informações, mesmo que em variabilidade de formatos, e a programação tradicional tem muitos desafios em como você construir um programa que possa tratar dados não estruturados, como a gente chama, imagens, textos, vídeos e tudo mais, né? Então a gente já viu que esse é um desafio, né? E isso em várias, eu estou fazendo um slice aqui de uma task dentro de um workflow de uma empresa. Isso, na verdade, existe em N situações dentro de um único workflow, sem contar a empresa como um todo, certo? Então vamos lá, vamos trabalhar isso aonde a gente possa aplicar uma situação que eu tenho, quer dizer, cara, eu tenho dados de entrada aqui, que na verdade são variados, né? Quando eu chego, por exemplo, para abrir uma conta num banco, eu estou conversando com a gente, mas muitas vezes eu tenho que passar documentos, né? E se isso for online? E se não for um agente? E simplesmente for online, eu estou abrindo uma conta, numa fintech ou mesmo num banco tradicional, mas de maneira online. Eu tenho que passar documentos, eu tenho que passar imagens para comprovar e tudo mais. Como é que eu posso modificar esse processo? Como é que eu posso extrair valor, vamos dizer assim, sem ter um humano que tem que analisar aquela imagem, por exemplo, em termos de fotos, imagens, documentos, né? Como é que eu poderia mudar isso? Na verdade, quebrando essa tomada de decisão, quem sabe, em duas partes. Uma parte, a parte de reconhecimento, tá? Eu poderia estar muito bem usando o Computer Vision, se eu estou trabalhando com dados de entrada que sejam ligados à imagem, mesmo documentos digitalizados, né? Eu posso estar usando o Network Language Processing para tentar reconhecer e extrair valor, né? Informações, entidades, nomes e coisas que estão dentro de um documento, né? Escrito, por exemplo, tá? Machine Learning para predizer alguma informação. Ou seja, eu uso esse... Eu construo um modelo, né? De reconhecimento, tá? Seja de imagem, seja de texto e tudo mais, tá? E passo, quem sabe, para o humano simplesmente uma predição. Olha, isso aqui é um documento e está correto. Isso não é... E a tomada de decisão pode continuar sendo tomada por humanos, né? Ele julga, avalia aquilo. Mas quem sabe, naqueles casos, muito mais quando é uma exceção, quando é uma situação mais complexa que tem que ter uma avaliação humana em cima disso. Para coisas mais simples, pode ser que eu não precisaria ter. Mas o fato é, eu uso reconhecimento, né? Eu uso modelos aí, eu crio modelos de Machine Learning, Deep Learning, lá, usando NLP, Computer Vision, para poder reconhecer informações não estruturadas, certo? O segundo ponto, já, eu diria assim, já bastante utilizado, se fala muito dentro do mundo de analytics, né? De análise preditiva, né? De você tentar identificar informações, né? Dentro dos teus dados e predizer algum... Quando você tem uma nova informação, predizer o que aquilo poderia estar acontecendo, né? Predizer se um cliente, por exemplo, vai me abandonar ou não, né? Eu sou uma instituição, uma telco, né? Uma empresa de telecomunicações, qual é a chance que eu tenho que um determinado cliente ou um conjunto de clientes vai trocar para uma outra operadora, certo? Então, modelos preditivos são já utilizados por a maioria das empresas já há bastante tempo. Mas uma grande diferença que se utilizava muito em cima de dados estruturados, muito em cima das transações, das operações que já aconteciam, que ela registra nos seus bancos de dados relacionais. Hoje em dia, quer dizer, com AI, fortemente, você pode misturar tudo isso e criar modelos preditivos que analisem também as imagens que estão sendo postadas dos meus clientes no Instagram, por exemplo, que são fotos, textos, comentários nas redes sociais que eu tenho que trabalhar com NLP. Então, você pode enriquecer muito um modelo preditivo trabalhando com informações estruturadas, já tradicionais, transações, mas também com esses dados não estruturados e criar modelos preditivos muito mais robustos. E, novamente, dependendo do nível, eu posso botar um humano para tomar a decisão, quer dizer, eu passo, eu crio um modelo preditivo que me dá, por exemplo, se fosse um médico que estivesse fazendo um diagnóstico de uma imagem, eu poderia criar um modelo preditivo e dizer, cara, aqui nós temos sim uma doença, um câncer, ou não, mas a decisão pode ficar ainda na mão do humano, mas, de novo, modelos aí de machine learning, de planning, aumentando a inteligência, vamos dizer assim, do profissional, do humano que está ali, que tem que tomar essa decisão nesse processo, certo? Depois você segue, obviamente, o restante do fluxo. E vocês percebem aqui embaixo, o feedback sempre retornando para que você possa ir evoluindo esse modelo preditivo, certo? E fazendo com que, à medida que ele é colocado em um ambiente produtivo, ele possa ser retroalimentado e evoluindo. De novo, isso pode ser automatizado, mas pode ser, obviamente, nós humanos, engenheiros de machine learning, especialistas de domínio, analisando esses feedbacks e evoluindo e melhorando o modelo conforme a sua utilização. Um terceiro uso aqui, quando muitas vezes, não, eu quero, eu sou um cara de marketing, eu quero gerar uma nova campanha mas o meu orçamento para essa campanha de marketing, ele é bastante limitado. Eu quero poder, quem sabe, identificar um grupo de clientes, segmentar de tal forma que eu seja mais assertivo na campanha de marketing, quer dizer, descobrir, correlacionar informações de tal forma que me dê, quem sabe, segmentos de clientes e eu faço uma campanha de marketing só para um conjunto de segmentos de clientes que eu identifiquei. Só que, de novo, também são técnicas de unsupervised learning que já vem se usando há bastante tempo, mas hoje eu te digo assim, com o AI, quer dizer, catapultando as demais disciplinas, vamos dizer assim, de AI, como NLP e Computer Vision, por exemplo, o teu machine learning, o teu modelos preditivos podem se beneficiar de uso de deep learning e de dados não estruturados por causa dessas demais disciplinas. Então, ganha muito mais força você trabalhar hoje com informações não estruturadas em conjunto com as suas bases transacionais, por exemplo, que as empresas muitas vezes têm. Então, é descobrir aquela informação que eu nem imagino que eu possa ter. Então, descobre uma outra forma e sempre catapultando as ferramentas, as disciplinas de AI como um todo. Bem, outras situações que a gente poderia ter e encontrar, quando na verdade eu não quero olhar o input, eu quero ver o output, eu quero na verdade poder gerar uma coisa nova. Imagine-se, por exemplo, que eu poderia ter que, cara, tenho que ler uma série de documentos e eu tenho que gerar alguns sumários. Então, na verdade, eu quero usar AI, claro, para entender também, reconhecer o input do lado dado aqui do input, mas eu quero poder gerar coisas novas, uma nova imagem, uma nova informação, um novo texto, quer dizer, por isso que eu coloco aqui AI do lado da ação, é como um resultado que eu quero gerar a partir, é gerar coisas novas. Então, o generation é justamente isso, a gente pode usar AI para, por exemplo, sumarizar um texto, eu posso gerar AI para gerar uma nova, um novo texto, uma nova informação, por exemplo, que não foi pensada, gerar uma nova imagem ou eu tenho uma imagem, eu tenho uma visão de uma imagem, mas eu queria criar outras ideias, outros conceitos, eu posso, com guns, com técnicas aí de computer vision, eu posso gerar novos conjuntos de imagens, então é você usar AI para gerar novas informações, gerar novos conceitos, sons, imagens, sintetizar coisas, então tem muita coisa ligada à geração com o uso de inteligência artificial. bem, agora entra um ponto importante, vocês viram que eu sempre tenho colocado aqui, pelo menos nas três situações iniciais ali de recognition, prediction e discovery, sempre eu uso AI e humanos trabalhando conjuntamente, ou seja, dentro desse processo aqui para tomar decisão, para entender os dados, para predizer o que é aquilo, quem sabe, para descobrir coisas novas, mas ainda passando a bola para um humano avaliar aquilo e tomar a decisão e executar, dar encaminhamento nas ações a partir dali. Mas e se eu entender que o meu modelo preditivo, por exemplo, está muito bom, está excelente e eu não posso esperar, eu não posso passar isso para um humano tomar decisão. Às vezes nós podemos estar falando, por exemplo, de uma atração bancária que pode ser uma fraude, ou seja, eu tenho um modelo preditivo que identifica que aquilo tem uma probabilidade de, pegando o exemplo aqui, 87% que é uma fraude. eu não posso passar isso para um gerente que está atendendo um cliente lá, avalia se é fraude ou não se eu libero a transação online que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, é óbvio que tem que ter alguns processos, a gente tem que ter automação. Ou seja, o próprio julgamento também tem que trabalhar, tem que ser automatizado, aí sim, pode ser com programação, com coisa, que avalie e diz, olha, se a minha predição que aquilo ali é uma fraude, então eu simplesmente construo a minha aplicação para que a parte de julgamento aqui, ela simplesmente tome uma decisão e bloqueie aquela transação, gere um alerta para o cliente, mande uma mensagem no e-mail do cliente, avise a área de segurança de fraude, por exemplo, do banco, enfim, e eu posso também, obviamente, automatizar as próprias ações aí com algoritmos, com RPA, Robotic Process Automation, não importa, ou seja, você muda completamente o seu processo, o seu fluxo, vamos dizer assim, seu workflow, nessa task aqui, nessa tarefa específica, onde você automatiza, porque os teus dados podem ser agora numéricos, textos, tudo mais, eu reconheço, eu predigo que aquilo ali pode ser de fato uma situação que eu tenho que tomar uma ação, o julgamento é automatizado e a própria ação também é automatizada e a gente pode estar avaliando, ou seja, essa é uma automação quase que completa e AI trazendo muito mais power, muito mais poder aqui por um processo, porque na verdade eu agora consigo julgar informações de tudo que é tipo e predizer e trabalhar muito mais em cima das incertezas, porque nem tudo é claro e definido, na verdade, ao contrário, a maioria das situações às vezes são incertas, então uso o AI para me alavancar nesse sentido e automatizo, vamos dizer assim, uma tarefa completamente, certo? E muitas vezes a interação, os dados de entrada, eles não vêm de maneira necessariamente digital, eles vêm diretamente de um cliente, um humano, uma pessoa que está interagindo com o meu processo, não necessariamente um cliente, pode ser interno, processo interno, enfim, alguém, um fornecedor, não importa, mas é um humano que passa essa informação, é um humano que traz esse dado, certo? E aí, do outro lado de cá, normalmente tem que ser humano também, porque um humano com uma máquina, às vezes, ok, a gente lida muito com sistemas, humanos interagindo com sistemas, seja um app num celular, seja um site na web, mas aí eu tenho que falar que linguagem, a linguagem tradicional de computação, que são botões, menus, escolher, quer dizer, humano quer conversar, e o humano quer falar, então como é que eu posso mudar isso? Na verdade, como é que eu uso AI para mudar essa interação aqui, humano com humano e quem sabe dar uma interação homem-máquina, mas na verdade uma interação que seja na voz ou na linguagem do humano e não o humano se adaptando à linguagem da máquina, certo? Então eu posso, muito bem, a gente já ouviu, já ouviu aí, eu posso criar interfaces usando AI para reconhecer, por exemplo, voz, identificar, reconhecimento de voz, usando NLP, Deep Learning, eu posso julgar, uma vez, converter essa voz para texto, avaliar naquele texto qual foi, por exemplo, a intenção, o que o cliente aqui que está interagindo comigo e passando voz, falando o mesmo texto, informações, como é que ele está interagindo, analisar tudo isso, automatizar o próprio julgamento nesse sentido, olha, eu identifiquei, foi falado de uma forma, eu identifiquei que é isso, eu poderia, por exemplo, trabalhar, gerar até respostas automáticas em termos de aprendizado, né, e levando a resposta ou colocando um humano no loop aqui ou necessariamente programando as respostas, né, de maneira tradicional, se foi isso, então faz aquilo, tá? Mas, ou seja, eu posso automatizar e hoje eu diria que eu tenho tecnologia para mudar completamente a forma como humanos interagem com as máquinas. Veja aí exemplos de botes famosos, né, de interfaces assistentes famosos como a Siri da Apple, como a Alexa da Amazon, como o Google, né, Google que também tem essa interface, seja no iOS ou mesmo nos devices disponíveis que a Google tem, ou os botes que as empresas estão gerando, né, tem várias instituições que usam já bancos, telcos, retail, online, que usam botes, então, isso é o que está por trás, vamos dizer assim, essa é a tecnologia que está por trás de todos esses botes e a gente percebe uma evolução muito grande porque a tecnologia vem evoluindo, então, cada vez mais essas interfaces aí de assistentes diretos, eles vão evoluindo e vão trazendo um retorno maior. de novo, né, elas são por domínio, um banco entende do assunto do seu banco, ele não vai, o bot de um banco não vai responder sobre um outro, uma outra indústria, um outro problema ou questões pessoais, desde que, claro, se o banco resolver investir nisso, sim, mas normalmente é dentro daquele domínio, por isso que apesar de tudo isso, tá, são domínios de conhecimento ainda limitados, longe da gente dizer que isso é uma super AI ou uma AI genérica, não tem, é muita, é muita forma de engenharia por trás, usando vários elementos de inteligência artificial para emular um pouco essa questão da interação, mas não é uma interação como nós, como humanos, fazemos um com o outro, certo? Então vocês viram aí que tem várias situações aí de como é que a gente pode enxergar, né, e como eu disse, elas podem ser, são pequenas etapas, pensem em AI como algo que pode ajudar uma tarefa das várias tarefas que existem dentro do workflow, certo? Então, vejam aqui, voltando ao nosso gráfico aqui, né, a gente viu o workflow, o tasks, né, e comumente, quem não usa AI, obviamente, divide essas tarefas entre sistemas mais tradicionais, e pessoas, fazendo cada um uma parte aí até que esse workflow seja completado, mas agora a gente tem uma ajuda, vamos dizer assim, de todo, de AI que pode entrar em várias etapas, seja, pode estar na frente de um humano para fazer uma relação homem-máquina e só escalar para um humano quando é um problema, uma situação mais complexa, você pode automatizar uma determinada entrada de dados, né, que eu não preciso, não é uma grande decisão, é simplesmente eu automatizo com AI e entendo, reconheço o dado, predigo e executo, eu posso predizer, eu tenho que tomar uma decisão numa campanha de marketing ou de uma fraude, posso predizer e alterar, eu posso usar AI para reconhecer, né, informações agora não estruturadas ao longo do meu processo, eu quero ter, dentro de uma fábrica, eu vou tirando fotos e eu reconhecer num determinado momento que houve um vazamento, então, naquela foto eu reconheço que houve um vazamento e eu encaminho uma ação de colocar alguém para resolver aquele problema, quer dizer, isso não precisa mais ser alguém que tem que ir lá olhando para ver se houve ou não, eu posso ir fazendo isso por análise de reconhecimento, gerar informações, quem sabe num determinado momento eu tenho que gerar um sumário de alguma coisa, ou descobrir novas informações, segmentar, ou seja, vocês veem que AI pode entrar em cada uma das etapas, em várias etapas, ajudar o processo, e isso também dá uma ideia já para vocês que uma empresa que é tradicional, quem sabe ela está muito mais ligada a pessoas e sistemas mais tradicionais, quanto mais ela vai se digitalizando e quanto mais ela vai se tornando AI-driven, na verdade ela vai colocando AI no meio, parece que uma hora a gente vai ter uma diferença, quer dizer, tudo eu faço usando AI e aonde eu tenho que complementar com humanos, mas aí provavelmente humanos que entendam como trabalhar com AI, porque a grande diferença é que nós sempre vamos ter humanos nos processos, não tem dúvida, mas não fazendo exatamente as mesmas coisas, e quem sabe humanos trabalhando com AI em conjunto, aumentando a sua capacidade, e melhorando o workflow como um todo, então na verdade é uma junção, e eu acho que cada vez mais as grandes big techs já entenderam isso muito forte, quem sabe as big techs o processo é muito mais em cima de AI, pelo menos na parte mais importante, tomadas de decisões e menos a parte intuitiva de humanos, ou processos muito determinísticos em termos de programação, e muito mais usando processos mais probabilísticos, com AI, mas dando muito mais agilidade e aprendendo à medida que o mercado e o mundo vão mudando, então esse é um cenário que obviamente vem aí pela frente. Então para vocês aqui, como é que eu posso identificar, eu tenho certeza que vocês têm N situações que vocês podem aplicar AI, se vocês usarem esses seis modelinhos aí que eu usei para vocês como lentes, deixa eu tentar identificar dentro do meu workflow, dentro de tarefas, onde tem uma situação que eu poderia começar, onde eu poderia botar um reconhecimento, onde eu poderia botar uma predição, onde eu poderia automatizar alguma coisa pequena ou não, ou até maior, porque eu tenho autoconfiança, já uso há muito tempo, está na hora de automatizar ou gerar coisas novas, mudar a interface homem-máquina para que seja uma interface muito mais na linguagem humana e menos uma interface humana com computadores tradicionais, aplicações tradicionais, certo? Então eu garanto que tem muita oportunidade, muitas situações que vocês podem achar dentro das suas empresas aonde aplicar inteligência artificial. Certo? Agora, deixa eu estimular um pouco mais, deixa eu dar alguns exemplos de situações onde, por segmentos de empresas, aonde as empresas estão usando. Isso aqui é uma compilação de casos de uso de segmentos, começando aqui nos serviços financeiros. Há muito tempo já se usa muito para detecção de fraude, para score de crédito, até gestão de risco, mas o que mudou muito também para os bancos, também para as instituições financeiras como um todo. E você poder mudar, quem sabe, a relação com os clientes diretamente, né? Melhorar o serviço ao cliente, dando interface de conversação, chatbots, agentes virtuais, né? Na verdade, criando uma personalização muito mais forte no tipo de produto que eu ofereço para o meu cliente e em toda a relação com o cliente. Porque tem tantas opções hoje, é fácil você poder, quem sabe, trocar de uma instituição para outra, certo? Então, como mudar, usar questões biométricas, agora eu tenho computer vision, ou seja, você pode mudar inúmeros processos ou tarefas, workflows dentro de um banco, tá? Melhorando, evoluindo, colocando esses padrões ali que eu comentei de inteligência artificial. Então, aqui, uma série de exemplos e casos de usos para bancos, para manufatura, para indústrias, que produzem também, é comum já em termos de análise preditiva de manutenção, mas aí, muitas vezes, você está trabalhando com sensores, com informações, mas, muitas vezes, eu não preciso um sensor, às vezes, uma máquina, uma câmera, um vídeo, jogando lá e eu junto tudo isso com imagens, com coisa, quer dizer, eu posso evoluir muito esse processo, toda a otimização de supply chain com predição, quer dizer, a coisa está mudando, o mercado está mudando, como predizer uma nova demanda e começar a preparar o meu supply chain para essa demanda? Então, análise preditiva extremamente importante dentro de manufatura, otimização do uso, por exemplo, de energia, um exemplo clássico, o Google otimizou muito nos seus data centers o consumo de energia por causa de uso de machine learning, reinforcement learning e de planning, várias técnicas para poder otimizar o uso da energia dentro do, que não deixa de ser uma manufatura, mas uma manufatura de serviços de TI, em sim, então vários casos aí dentro de manufatura. A área de saúde, é uma área que eu acho que tem muito para evoluir, saúde trabalha com muitas informações e principalmente informações não estruturadas, imagens, comentários, um médico dá um laudo, ele é escrito, ele não está numa tabela bonitinha, botão tal, campo tal, ele dá um comentário escrito à mão, então como extrair essa informação, como cruzar, como criar a parte toda de acompanhar um teste, por exemplo, de uma droga, droga no sentido de um remédio novo, de um medicamento novo, e tornar a medicina muito mais personalizada, então vocês vejam que tem muita forma ajudar um médico no diagnóstico, tem muitos casos de uso para você usar e de novo, quando você quebrar esse caso de uso, você vai ver que ou é reconhecimento, ou é predição, ou é descobrir uma coisa nova, ou é gerar uma coisa nova, ou a interação homem-máquina, enfim, tem muita forma de você trabalhar AI em saúde, certo? Governos também, como poder tirar valor disso, e aí de novo, cruzar muitas informações, querendo ou não, governos têm que trabalhar com muitos dados, com populações inteiras, muitas vezes não dá para pegar só os extratos, exemplos, você tem que trabalhar com as informações da população toda, poder cruzar isso, diagnosticar o que estão falando nas redes sociais, como gerar corretamente os seguros sociais, como trabalhar isso, como predizer nesse momento de pandemia, como atuar, como descobrir se eu tenho que abrir, predizer, vai vir uma segunda onda, vai vir ou não, então tudo isso tem N exemplos que eu posso estar utilizando em governo para, de novo, para reconhecer, de novo, o governo trabalha com muita informação não estruturada, textos, tudo é documentos, tudo são coisas assim, cara, como tirar valor, como automatizar um pouco isso em cima de informações que hoje eu preciso, e os próprios governos têm que se tornar eficientes, eles precisam melhorar a forma como eles prestam serviços para nós, os cidadãos, e cada vez utilizando menos impostos se possível, mas melhorando, então é um desafio grande, eu tenho que poder otimizar tudo isso, certo? Retail, comum, a gente já falei mais de uma vez, segmentar clientes, dar um conteúdo personalizado, fazer uma campanha de marketing muito mais personalizada, na verdade, os segmentos para retail deveriam ser um, cada indivíduo é diferente, cada indivíduo tem um interesse diferente, claro que é difícil você individualizar todo mundo, muitas vezes o custo para você fazer isso não justifica, não paga, mas também você criar segmentos simplesmente só por idade, por demografia, por situações e tal, também não faz mais sentido, quer dizer, eu tenho que identificar, segmentar de outra maneira, o preço, quem sabe que eu vou trabalhar, o retail, pode ser um preço otimizado, olha, hoje eu tenho que reduzir, se eu não reduzir não vou vender nada, o que está acontecendo, churn, a identificação de pessoas que possam estar abandonando o meu produto, enfim, um marketing totalmente personalizado, então, muita coisa desses elementos eu posso usar em retail, vendas, poder melhorar o processo de vendas, fazer um upsell de oportunidades, para quem eu tenho que oferecer um produto, quer dizer, adianta eu oferecer um produto para alguém que, quem sabe, a predição é que esse cara não vai comprar nada mais novo meu, então, gasta tempo e vendas nisso, fazer um forecast muito mais acurado em cima das vendas, a predição das vendas futuras, com base em muito mais informações, a propensão de um cliente de comprar ou não, modelos preditivos para identificar, preços dinâmicos que vão gerando, enfim, tem N casos, analisar, por exemplo, os seios calls e melhorar a força de vendas ou identificar coisas que, quem sabe, um humano não consegue perceber, mas no momento que eu analiso todos os seios calls, quem sabe, eu identifico um padrão, descubro um novo padrão de alguma coisa que eu não estou percebendo de maneira natural, de novo, por quê? porque nós estamos trabalhando com muitas informações, se eu estivesse sozinho trabalhando com três informações, quem sabe, eu encontraria os padrões, no momento que são várias pessoas trabalhando com milhares de informações, é difícil você encontrar padrões em cima de dados sem você ter uma ajuda aí de machine learning e inteligência artificial. Consumer Package Good, toda a parte de produção de produtos de bens de consumo, também personalização da jornada do cliente, predição de tendências futuras, quem sabe a tendência está muito mais e numa rede social que alguém que é influencer está colocando que saiu hoje com o sapato de um jeito diferente e isso tem que entrar e essa informação não está estruturada, ela está não estruturada, como tirar valor disso, como otimizar tudo isso, inventário, então tem N formas aí também, mais exemplos aí de como os CPG podem se utilizar de inteligência artificial e por último aqui eu queria falar um pouco da parte de ligo e compliance, por quê? Esse é um campo que só trabalha praticamente com dados, dados não estruturados, ou seja, com texto, com documentos, com contratos, é muito difícil, então advogados, essa turma realmente não tinha muita ajuda, tem ferramentas para poder estruturar os documentos, mas extrair valor, conhecimento daquilo ali de maneira um computador, uma máquina, um software poder extrair isso, de fato não tinha muito, hoje tem, com AI você tem, toda a parte de natural language processing pode trazer muito valor em cima disso e também de você estruturar depois uma predição, por exemplo, de qual seria eu tenho identificar uma causa, um problema, uma jurisprudência, cruzar essas informações e revisar contratos, compliance, ver se batem, às vezes a coisa está escrita diferente, mas o significado é o mesmo, então ok, bateu, está compliant, certo? Como fazer isso com programação tradicional é quase impossível, mas com NLP, com natural language processing você pode começar a trabalhar e fazer isso e automatizar e deixar de fato as pessoas, quem sabe para as questões muito mais complexas nesse mundo jurídico e legal. Bem, então esse foi um conjunto de situações, de exemplos que a gente viu, mas como eu comentei, voltando aqui para a nossa funçãozinha, para cada situação eu vou ter que tentar identificar uma oportunidade onde é, e pode ou não fazer a diferença, certo? Então, não necessariamente, eu continuo com situações que, de novo, problemas, oportunidades, curiosidades, enfim, eu continuo com situações que eu vou resolver do mesmo jeito, com humanos ou com programação tradicional, com sistemas, pacotes que já estão prontos, não importa, mas tem muitas situações que antes eu pensava que eu tinha que ter um humano ali para resolver ou tinha que ter um sistema de uma maneira programada para resolver e agora eu pensava não, mas tem uma tecnologia nova, tem AI, por que não aplicar nessa situação aqui inteligência artificial nessas várias técnicas, nessas várias ferramentas que a gente tem de inteligência artificial para extrair valor? Mas vocês vão ver que também não adianta a sua situação, por isso que essa função aqui tem, na verdade, dois parâmetros, é a situação onde eu posso aplicar e eu vejo que faz sentido aplicar as técnicas de AI, mas eu preciso de dados. E esse é o assunto para o nosso próximo módulo aqui, a gente vai falar da importância, tipos e relevância da questão dos dados para a AI de hoje, do que a gente está usando hoje, tá bom? Então, convido vocês, agradeço aí por este módulo e convido vocês a seguirem aqui no curso e assistirem o próximo módulo onde a gente vai falar dos dados. Obrigado. E aí